O presidente, hoje foi mais um dia agitado na política, o diretório do PT se reuniu, inclusive com a presença do ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad criticou internamente os juros de 13,75, mas disse que é o momento de se buscar uma convergência. Mas o PT aprovou no fim da reunião uma ideia de que vai apresentar um pedido de convocação, não é nem convite, convocação do senhor para explicar no Congresso a taxa de juros. Esse tipo de pressão política mais incisiva o senhor não enfrentou por parte dos partidos que compunham a coalizão anterior. Isso pode ser um fator para levá-lo, como a pergunta do Álvaro, a achar que não vale a pena comprar essa briga? Não, acho que a minha função é explicar. Acho que esse debate dos juros é muito válido. Então, assim, eu vou explicar quantas vezes for necessário, é importante falar sobre o tema de juros. O juros real no Brasil é alto? É alto, mas eu acho que é importante, e essa é uma questão legítima para a sociedade. Então, assim, eu estou disposto a explicar quantas vezes for necessário. Uma coisa que eu tenho dito muito e que eu acho que aí é importante a gente pensar é o seguinte, existe uma certa confusão entre Selic e juros. Então, o que acontece? Isso é importante as pessoas entenderem. Hoje, quando a gente pensa em termos de economia, a gente tem 24% do crédito que gira indexado a Selic, ou seja, que ele está ligado a Selic, mas tem 76% do crédito que não está na Selic. Ele está nos juros além da Selic. Então, a Selic é um juros que o Banco Central fixa de um dia e de um dia para frente, os juros são determinados pelas pessoas e empresas que emprestam dinheiro para o governo. E esse preço muda de acordo com a percepção das pessoas. Quando a gente olha a pessoa física, é quase 100%, porque você tem pré-fixado e TR. Então, a gente já teve alguns movimentos na história onde você cai a Selic, mas se você fizer uma queda na Selic sem credibilidade, o impacto é exatamente o contrário, porque a curva sobe e o crédito não vai ficar mais barato, vai ficar mais caro. Aliás, quando foi feita a queda de juros em 2011, de 12 para 7,25, o que aconteceu foi o crescimento de crédito arrefeceu, depois teve que ter uma outra subida de juros para 14, aí o crédito arrefeceu menos ainda e chegou a ficar nominalmente negativo. Então, assim, para a gente fazer com que o que a gente faça na Selic permeie através da curva, precisa fazer isso com credibilidade. Credibilidade, só mais antes de eu passar para a Juliana, em relação então ao que eu entendi, se fizer um convite, o senhor vai ao Congresso explicar, não precisa convocá-lo. Não, é meu trabalho, eu vou quantas vezes precisar.